Fala aí meus chuchus, aqui é a Roberta e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mixturinha! Bom gente, sobre a minha ausência, primeiramente eu queria dizer que eu tô muito, muito, muito atarefada e tá muito difícil vir gravar, mas eu vou tentar voltar, só que tá realmente muito difícil mas sempre que tiver alguma coisa grande, assim como por exemplo um lançamento de clipe que nem hoje eu vou vir e gravar pra vocês de alguma forma, tá? Eu só não sei realmente quando vai sair esse vídeo porque eu não sei quando eu vou ter tempo de editar porque tá muito, muito corrida mesmo a minha vida, tá? Bom, mas de qualquer forma eu tô aqui pra trazer pra vocês a reação do clipe de Think About Us Esse vídeo já era pra ter saído, né? Minimum Mix mas eu devo dizer que essa demora, assim, me deixou um pouco mais ansiosa pelo clipe porque eu não tava muito ansiosa eu devo admitir que eu não tô muito empolgada pra esse clipe porque eu não gosto do Tydola não escondo de ninguém, não gosto dele e não vou falar que gosto só porque tá com as meninas, entendeu? Então eu não tava muito animada, mas essa demora acabou me animando um pouco mais acabou me deixando mais expectativa então de certa forma foi bom mas de qualquer forma não é um dos clipes que eu estou mais ansiosa então eu espero que me surpreenda vamos esperar, assim, realmente que a arte esteja boa, tudo eu espero que o conceito esteja legal e tomara que eu goste, vamos ver peço desculpas a vocês pelo jeito que está o cenário a luz tá muito zoada, eu sei, mas é porque eu realmente tô muito, muito, muito bagunçada aqui no meu apartamento e o lugar que eu gravo geralmente tá zoado então eu vim aqui pro sofá e aí a luz tá zoada tem três de mim, mas tudo bem mas eu também tô planejando trazer mais qualidade aqui pro canal comprar câmera, luz talvez, vamos ver, não sei se o dinheiro permitir e o tempo também, tá galera? mas eu tô fazendo o possível pra continuar apostando aqui pra vocês bom, mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra as notificações e já dá o like pra dar aquela ajudada básica vamos lá então, fanizora esquerda, fanizora direita simbora dois, três e foi nossa começa assim, já dá um up, né? maravilhosa, velho três por quatro, não é? gostei ai, maravilhosa tá uma mistura do... de formato nossa, Jéssica homem sortudo, né? ai, o André gente, olha essas brabuletas mano coisa bonitinha ai, vai ter coreô vai ter coreô vai ter coreô eu quero coreô não, não teve coreô ainda tá, tem alguma coisa tem um conceito por trás, mas eu vou ser bem sincera eu não curti muito esse negócio de misturar o 3x4 com o... com o formato horizontal não sei batida do remix não, mas a Perry com as brabuletas tá muito linda, velho a gente já tava prevendo o negócio do que lhe manjaram, né? a gente já tava prevendo o negócio do que lhe manjaram, né? Mas eu não vou pular, obviamente Aí a gente pula Eu juro, eu não tenho reação É tipo Assim Tá, deixa eu terminar Tá Vamos lá Controversias, mas ok Gente, eu vou ser bem honesta Assim, as pessoas às vezes falam Ah, Roberta, você exagera muito nas reações E não sei o que Só que não, gente Eu não exagero Eu realmente reajo como eu me sinto E aqui vocês puderam ver Porque assim Eu esperava mais Eu curti Achei que a fotografia tá legal Eu não curti essa mistura De formato De aspect ratio Não achei legal Não sei Tipo, eu gostei muito da fotografia Nas partes que elas estão Nos sets Assim Só que Eu ainda fico irritada Porque Já faz um bom tempo Que eu tô esperando um clipe com história Little Mix O último clipe com história que vocês tiveram Foi On Leeu Beleza Só que On Leeu não é de vocês Assim As músicas das meninas Todas dá pra ter uma história muito legal E a gente tá vindo Numa onda Se vocês forem ver Os artistas pop Que tão fazendo mais sucesso De clipes com história E elas não tão fazendo isso, velho Clipe com história Essa música dava pra fazer Uma puta história legal, meu E eu tava esperando isso Mas não foi o que teve Quando falaram que ia ter um negócio De tipo Ah, a Jade representa O fim do relacionamento A Perry representa Um novo amor A Jessie representa O fogo, né Do amor E a Liene O que que era? A Liene era Eu não lembro o que que era Eu lembro que era o sinalzinho De cuidado Mas eu não lembro o que que era a Liene Enfim Mas eu assim Eu tava esperando que ia ser uma história Sabe? Uma storytelling E não foi Tipo Eu curti Achei que a coisa Fotografada bonita Mas Pela Pelo Alarde que elas fizeram Falando Ah, foi um dos clipes Que a gente mais gostou de gravar Eu entendo Porque provavelmente foi muito divertido Por exemplo Gravar com essas borboletas Eu acho que a Perry Se divertiu pra caramba Mas A Jessie provavelmente falou Que adorou gravar Porque tava lá No colo do boy Mas Não achei Nem um pouco Um dos melhores clipes delas Assim Realmente não achei nem Talvez nem no top 10 Assim Dos melhores clipes E Sei lá Eu acho que elas estão mudando De gravadora agora Esse negócio de que elas vão ter que fazer Features Todos os singles Esse álbum Vai ser um problema Vai Mas dá pra contornar E Eu não gostei Muito Do clipe Vou Se é pra dar o veredito final Roberta não gostou Tá É isso Roberta não gostou Mas não é por isso Que eu vou Taxar a música e falar Ai, tá uma bosta Não sei o que Não Não Tá bom Tá bom Não tá ruim o clipe Gente Eu só não gostei Porque eu me decepcionei Achei que poderia ser um pouco melhor Não é que eu odiei Não achei que tá ruim o clipe Tipo Eu só achava Estava esperando um pouco mais Entendeu Mas Não achei ruim Achei bom Mas Para essa música Que poderia ter um clipe mega foda Eu queria um pouco mais Queria um pouco mais Mas tudo bem, né Bom galera Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de dar o seu like Se inscrever aqui embaixo E ativar o sininho Para as notificações E um dos projetos novos Nos quais eu tô trabalhando Que eu queria compartilhar pra vocês Talvez quem me siga no Instagram Já saiba Eu estou agora participando Do canal Missão Musical Como editora Um canal que faz reacts também Aqui no YouTube Mas O canal deles é mais voltado Para a didática Em relação à indústria Da música Tudo Mas eles fazem de uma maneira Mega divertida E Na moral Vale muito a pena seguir E agora eu estou editando Alguns vídeos deles Então se vocês ainda não seguem O Missão Que é um canal que já faz também Reacts de Little Mix Por favor Sigam lá E me acompanhem Porque eu tô adorando Trabalhar com eles E eu espero que vocês também gostem Do conteúdo Então vão lá Me sigam nas redes sociais Eu tenho um canal de música Onde eu posto covers Que nem sempre são de Little Mix Se você quiser me acompanhar Por lá também Youtube.com Barroberta Pax Roberta Pax O link do Mirage Bubble E também do Watchpad Com as minhas fics E a tradução do livro Estão aqui na descrição É isso Beijo E até a próxima Xuxus E aí E aí E aí E aí Obrigado.